O Clube do Remo anunciou uma nova contratação e a gente já vai comentar sobre esse jogador é um destaque da Série D. Será mesmo? A gente vai ver os números do jogador aqui e ver a respeito também, falar também o ponto que a diretoria do Clube do Remo deixou chegar para tomar uma atitude. Então é importante que tu fiques até o final, assista esse vídeo até o final. Caso você não me conheça, claro, meu nome é Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui comigo. Deixe o seu like e inscreva-se que é muito importante. Além disso, a gente vai falar também no vídeo de hoje a respeito daquela declaração do vice-presidente do Clube do Remo de trazer reforços que iriam já chegar como titular. Faltando pouquíssimas rodadas para terminar o Brasileirão Série C, vamos até a 19ª rodada, pelo menos essa primeira fase. Até então o Clube do Remo não está no G8, então observando o cenário hoje, se terminasse a Série C, agora o Clube do Remo não passaria para a segunda fase, já estaria de férias. O que é muito, muito ruim mesmo para a instituição, mas disseram aí que iriam trazer reforços aí para já atuarem como titular. E até agora, trouxeram esse novo jogador aí que aparentemente já vai ser como titular. Mas eu vou te perguntar a primeira coisa, tu gostou da contratação do jogador? Deixa agora aí nos comentários. É uma boa contratação ou não? Deixa aí nos comentários, mas além disso a gente vai ver os números do jogador. E aí, posteriormente aí, tu pode até mudar de opinião, beleza? Mas, antes de tudo, eu tenho que te falar que esse vídeo também é patrocinado pela Poderesportes.bet. Ok? O link para te apostar com a Poderesportes está no comentário fixado. Vai aí nos comentários, tem um comentário fixado aí pelo canal, tá? E clica no link que está aí, te cadastro na Poderesportes.bet. E eu já fiz a minha fezinha para esses jogos. Coloquei aí vitória do Real Madrid, visto como está jogando a equipe do Real Madrid, as últimas partidas, né? Uma vitória do Boca Juniors também fora de casa, Libertadores, a gente sabe que ninguém quer perder. E uma vitória do Atlético Mineiro dentro de casa, tá? Visto o momento frágil que o Palmeiras veio passando aí. A ódio é de cerca de R$11,00, colocando R$20,00. A gente tem um retorno de mais de R$200,00. Então, esse é o meu palpite para hoje. Mas lembrando, esse é o meu palpite, dá para te fazer inúmeros palpites com a Poderesportes.bet. O link está no comentário fixado. Mas esse é o jogo que eu vou jogar. Tu pode pegar essa dica ou não. Tu pode fazer outro jogo, pode fazer o contrário do meu. Enfim, o link para te apostar com a Poderesportes está no comentário fixado. A primeira coisa que eu queria comentar contigo, e eu tenho que comentar isso porque eu achei... Enfim... Eu vejo o futuro repetir o passado, de certa forma. Meus amigos, por que você está falando que vê o futuro repetir o passado, né? Citando o poeta. Meu amigo, vou te falar o seguinte. No DOL saiu a seguinte matéria ali, né? De que o Clube do Remo tem um ambiente mais leve, mas sem se acomodar. Ambiente mais leve esse que ele é ocasionado pelo afastamento da zona de rebaixamento. Ou melhor, não afastamento. Porque nós não estamos ali afastados da zona de rebaixamento da Série C, tá? Nós estamos apenas fora. Então, esse ambiente mais leve, ele se dá justamente porque nós saímos da zona de rebaixamento, no caso. O Clube do Remo, ele está posicionado na 15ª colocação até o momento. O primeiro ali da zona de rebaixamento é o América de Natal, na 17ª colocação. Tá? E aí, o Clube do Remo tem dois pontos a mais do que o América. Tá? 15 pontos. Então, né? Saiu a seguinte matéria, né? O Clube do Remo, ele está ali com um ambiente mais leve, mas sem se acomodar. Cara, é inacreditável. Primeiro que eu vou te perguntar o seguinte, você acha que o Clube do Remo e os jogadores devem ficar mais leves, assim, saindo da zona de rebaixamento? Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Parece que toda vez é a mesma história. E isso daqui é uma percepção minha. Tu pode discordar, tu pode deixar nos comentários. Ah, eu discordo. Tá falando besteira. Não tem nenhum problema. Mas isso é uma percepção minha. Toda vez é a mesma coisa. Repara. Início do campeonato, o Clube do Remo começa a falar de... Ah, o Clube do Remo... Repara comigo. Pode pegar o histórico recente do Clube do Remo. Início do campeonato, né? Ali do... Claro, a gente está falando do campeonato nacional. Os jogadores começam a dar entrevistas falando... Não, a gente fez a matemática e nós precisamos ali de determinados pontos para alcançar o nosso objetivo. Aí seja lá qual for ele, tá? Seja fugir da zona de rebaixamento, como foi o caso na Série B. Seja ali um acesso. E nós fizemos os cálculos e o que a gente precisa é de determinados pontos. E é isso. Eu falo, não, cara. Salvo engano, esse ano, quem foi o responsável por... Salvo engano, tá? Salvo engano. Quem foi o responsável por falar sobre determinados pontos que o clube deveria atingir para se classificar para a segunda fase, que estaria garantido, foi o Leonan. E quando eu vi essa matéria lá no início do ano, eu falei, não, cara, não. A mesma coisa da Série B. A mesma coisa da Série B. Vamos lutar ali pelos 45 pontos. E o que que acontece? Eles falam, não, a gente precisa... E, ah, tá, até na Série C da temporada passada, tá? Não, não. Nós precisamos de determinados pontos, vamos lutar por isso e tudo mais. E eu não gosto disso. Ah, por que que você não gosta disso? Porque se acomoda. Se acomoda. Se acomoda. Minha visão que se acomoda. Eles falam, não, vamos jogar para 29 pontos. Parece que não é muito. 30 pontos, nesse caso, que garantiriam. Parece que não é muito. Alguns jogos a gente vai ir mais confortável. Outros jogos menos. Meu amigo, vocês têm que lutar para ganhar todos os jogos. Todos. Ah, não, a gente tem que lutar para ganhar números X de jogos para alcançar 30 pontos. Não, é todos os jogos. E aí, observa a linha do tempo. Estamos no começo do ano. Vai para metade do ano, o Clube do Rimu se aproxima da zona de rebaixamento. Ano passado foi assim. Ano retrasado na Série B foi assim. O Clube do Rimu, inclusive, estava na zona de rebaixamento na Série B. E aí, pânico, pânico, pânico. A gente precisa se afastar. Vamos brigar para não cair. Vamos brigar para não cair. Vamos brigar para não cair. É a mentalidade. Ganham alguns pontos. Se afastam da zona de rebaixamento. Foi assim. Na Série B. Foi assim. Na temporada passada. É assim. Nessa temporada. Se afastam da zona de rebaixamento. Começa. Bom, a gente fez uma certa gordurinha. Pode aí se acomodar. A Série C é mais difícil de ser rebaixada. Não estou dizendo que não é possível. A Série C tem as suas nuances. Mas quando essa mentalidade foi aplicada na Série B. Nós fizemos um determinado número de pontos. A gente pode dar uma relaxada aqui. Uma acomodada. O Clube do Rimu foi rebaixado. O Clube do Rimu caiu. Na temporada passada. O Clube do Rimu não caiu. Mas também não se classificou. Para a segunda fase. E agora. Dois pontos. Dois pontos acima ali da zona de rebaixamento. Não. O clima está mais leve. Não. 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 Carambolas que está mais leve. Carambolas. Meu Deus. Que isso. Agressivo. Não tem que estar mais leve. Porque está dois pontos acima da zona de rebaixamento. Briguem para ganhar todos os jogos. Para, quiçá, subir. É muito difícil. Eu falei no vídeo passado. É muito difícil. Se você acredita ainda no acesso do Clube do Rimu. Parabéns. Eu também acredito. Mas eu sei que eu sou totalmente iludido por conta disso. Eu acredito que o Clube do Rimu pode subir. Mas eu sei que as minhas expectativas são muito distantes. Muito distantes. Eu espero que você tenha essa noção também. Para, caso não aconteça. E o mais provável é que não aconteça. Você não se frustre. Agora, o que eu não aceito é alguém chegar. E fazer exatamente o que a gente já viu em temporadas anteriores. Ah. Sem problema algum. Beleza? Outra coisa que eu queria comentar contigo. É que teve aquela declaração do vice-presidente do Clube do Rimu. O Marcelo Carneiro. Que falou que o Clube do Rimu iria trazer cinco atletas para serem titulares. E aí é um tweet do Magno Fernandes que pontuou muito bem. E aí eu estou utilizando como base. Muito obrigado, Magno Fernandes. Inclusive sigam o Magno Fernandes lá no Twitter para vocês ficarem atualizados. A respeito do futebol nacional. Do futebol nacional, perdão. Do futebol estadual. E algumas matérias do futebol nacional também. Ok? Muito bom o trabalho do Magno Fernandes. Então ele pontua. Chegaram Vitor Leque, Marcelo. O Marcelo. Exatamente. Elton e Rafael Silva. Nenhum é titular. E Rafael Silva só durou um jogo. Que foi aquele rapaz que foi dispensado do Clube do Rimu por conta... Vocês sabem de que. Né? E aí depois chegaram Evandro e Renanzinho. Apenas Evandro tem se firmado atuando na lateral esquerda. Apenas o Evandro que estava na Série D pelo Águia tem se firmado aí na lateral esquerda. E aí ele fala que nos bastidores a informação é que só viria algum jogador para o Baenão se fosse para jogar os quatro jogos de fato sem ficar ali no banco de reservas. E chegou o Thiaguinho, né? Que ano passado só fez duas partidas, mas chega agora com um histórico melhor do que ano passado, tá? E aí outra coisa que a gente pode pontuar é que o Thiaguinho tem 25 anos, tá? Ele estava no Jacuipense, o clube baiano. Espero que eu não esteja pronunciando de maneira equivocada o nome do time. Ele estava disputando a Série D e ele atuou 25 partidas nesse ano pela equipe, tá? É, supostamente pela equipe aqui. E fez cinco gols e deu duas assistências. Ou seja, é um jogador que está pronto. Chegou pronto para jogar. O Thiaguinho vai jogar essas últimas quatro partidas, o atacante, pelo clube do Rimu. E principalmente como nós tivemos a lesão do Pedro Vitor. E aí eu vou te falar o seguinte, a diretoria deixou chegar no ponto de estarmos beirando a zona de rebaixamento. Quatro partidas apenas faltando aí para terminar esse primeiro turno da Série C. Essa primeira fase da Série C. Contenhará as chances aí de se classificar para a segunda fase. E a diretoria esperou tudo isso acontecer para poder agir e trazer um jogador que se firme, que possa se firmar no time titular. Além, claro, do jogador ali que veio do Águia. O lateral esquerdo. A promessa era que cinco jogadores titulares estavam chegando. Cinco jogadores para assumir a titularidade. Só tivemos um. E aí, agora possivelmente o segundo. Parabéns. E eu quero lembrar aqui, também, e mandar um abraço para o Fala do Leão, o Renatinho lá do Fala do Leão, que em muitos vídeos cobrou essa declaração do vice-presidente. Ele cobra veementemente lá nos vídeos dele a respeito, eu assisto os vídeos dele, claro, veementemente a respeito dessa declaração do vice-presidente do clube do Rimu. Lembrando, e tem que ser lembrado mesmo, essa declaração, tá? Tem que ser lembrado. As eleições estão chegando do clube do Rimu. Vamos ficar espertos, tá? Porque esses dirigentes que estão aí, meu amigo, já deu para vocês. Já deu. Infelizmente. É isso. Não é culpa do torcedor. É culpa da omissão. Enfim, não sei mais como defini-los, adjetivá-los. Espero que tenha sido por ingenuidade, não por desonestidade. Esses últimos erros aí no clube do Rimu. Tá bom? Bom, o link para você apostar com o poder de esportes, tá? No comentário fixado. Clica aí. Lembrando, eu tenho um canal nacional para falar sobre o futebol nacional, tá? Falar sobre todos os times da Série A. E algumas vezes a gente fala também sobre o futebol internacional. O canal tá aparecendo aqui e o card do último vídeo tá aparecendo aqui. Clica aqui e se inscreve aí. Caso tu não seja inscrito, me ajuda muito. Pra ti não faz muita diferença, mas pra mim faz toda a diferença, beleza? E clica nesse vídeo aqui, se tu for desassistir. Assiste até o final, deixa teu like e te inscreve. Porque assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.